Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso, sexta-feira dia 3 de dezembro, bota que me, ô, pariu, chegamos em dezembro, final de ano, rapaz, mundo aí cheio de incertezas, mas agora parece mais um problema da covid, mais uma variante da covid, quando que esta merda vai acabar? Pelos deuses, ô senhor, aí carnaval, tem carnaval, não vai ter carnaval, tem ano novo, não tem ano novo, o que a gente sabe com certeza a princípio é que o campeonato brasileiro está chegando ao fim, sabemos que o campeão é o Atlético Mineiro por justiça, que o segundo colocado é o Flamengo, que o terceiro colocado é o Palmeiras, daí para baixo, do quarto colocado para baixo, é um monte de incertezas. E nessa sexta-feira tivemos um jogo pela parte de baixo da tabela, briga para se livrar do Z4, não se aproximar do Z4, se afastar do Z4, tivemos o jogo entre o Atlético Paranaense e o Cuiabá, quem diria o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, campeão brasileiro, brigando para não cair. Alô, furacão, repensem um pouquinho essa estratégia de deixar o brasileirão de lado, isso uma hora vai dar ruim, isso uma hora vai dar ruim. Esse ano não, esse ano não, mas cuidado. Ah, somos copeiros, legal, mas cuidado. Campeonato brasileiro é traiçoeiro, campeonato brasileiro é traiçoeiro. Mas jogaram, se enfrentaram e o furacão ganhou do Cuiabá de 1 a 0. E no final do jogo, meu amigo torcedor do furacão, lógico que o que aconteceu no final do jogo, não teve influência nenhuma no resultado, mas eu particularmente achei desnecessário o que o árbitro fez. Completamente desnecessário. Não alterou em nada, não alterava em nada em relação ao resultado. Também não estou falando aqui que o árbitro ajudou o juiz, não acho. Acho que as reclamações que o Jorginho estava fazendo, ele fez uma reclamação de um possível pênalti do Nicão, depois de uma possível falta, irmão. Não foi pênalti, não foi falta. Acho que o Jorginho, acho não. Na minha visão, o Jorginho estava reclamando sem razão. Reclamando, ah, que não dão nada para o Cuiabá, não dão nada no Cuiabá. Podem até não estar dando nada no Cuiabá. Mas nesse jogo específico, quanto o Atlético Paranaense, eu não vi nada de absurdo. O pênalti que falaram que teve, não houve. Não houve, sinceramente não houve. Foi um choque ali do Nicão com o Zagueiro dentro da área, mas completamente casual, não foi nada. A falta que teve o Proto na grande área, o jogador do Cuiabá cavou, irmão. Cavou, cavou. O que o Jorginho pode reclamar, e aí eu vou dar razão a ele, é a expulsão do Clayson. Sem a menor necessidade, irmão. Sem a menor necessidade. Minha opinião. Você vai falar, pô, Magrinha, mas ele chutou a bola. Pô, irmão, o Cuiabá está perdendo. Se ele chuta a bola para longe, quem está perdendo tempo é ele. Uma coisa é se ele chutasse a bola para longe e o Cuiabá estivesse ganhando. Outra, ele chutar a bola para longe e o time dele está perdendo. Então, irmão, achei sem necessidade. Sem necessidade. Prejudica o Cuiabá. O Clayson é um jogador importante para o Cuiabá, e na próxima partida o Cuiabá não tem o Clayson. Aí, eu posso pensar, e qualquer um pode pensar o seguinte. A intenção do juiz não era ajudar o Atlético Paranaense, até porque eu não preciso do Atlético Paranaense disso. O juiz, dentro do jogo, para mim foi normal. Mas ao expulsar o Clayson, ele pode estar ajudando algum outro time. Quem? Algum outro time que está brigando com o Cuiabá para não cair. Ah, não estou dando indireta. Ah, Bahia, Juventude, Grêmio. Não, não estou dando direta. Mas a gente pode pensar. Num campeonato brasileiro, onde a CBF faz jogos casados, parece um joguinho de carta marcada, aonde nada contra. Para mim, o Atlético Mineiro foi campeão por justiça. Mas muda o horário do jogo. Bota para seis horas. A Globo tira a novela, bota o jogo em Minas e na Bahia. Já prepara uma festa, tanto na Bahia quanto em Minas, para o Galo. Ou seja, já o roteiro todo armado por Galo ser o campeão na Bahia. Não estou falando que foi armado. Nada disso. Para mim, campeão brasileiro por justiça, até o Atlético Mineiro. Mas, irmão, esses jogos atrasados, que foram de cartas marcadas aí na CBF, tem os seus intuitos. Qual? Cada um imagina o que quiser. Mas, para mim, a maneira como a CBF colocou os jogos, não tem nada de inocente. É intencional. Agora, intencional para quê? Ou para quem? Aí, irmão, solamente eu não sei. Se eu soubesse aqui, e tivesse prova, eu falava. Mas como eu não sei, é simplesmente uma suposição. e olha que eu não gosto dessa teoria da conspiração. Eu sou contra essas teorias de conspiração. Mas, irmão, o que aconteceu nesse campeonato brasileiro? Porra! De erro de arbitragem, alguns jogos que nitidamente atrapalharam outros, inclusive atrapalhou o furacão também, alguma dessas marcações de jogos? Não. Infelizmente, não foi um campeonato isento. Não foi um campeonato limpo. Esse campeonato de 2021 foi muito manchado. Muito. Não tiro o mérito do Atlético Mineiro. Mas foi um campeonato muito manchado. Um dos mais manchados que já tivemos aí, acho que, nos últimos dez anos, no mínimo. Então, o Atlético Branaense jogou contra o Cuiabá e ganhou de 1 a 0. Já falei do que eu achei da arbitragem no final. Então, vamos falar do jogo. Então, já peço a você, meu amigo torcedor do Furacão e meu amigo torcedor do Cuiabá, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022992254512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Rezinha com Magalhães, aqui embaixo, o D-Azul. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos aqui de cara, logo para a tabela. O Tático Pranense ganha do Cuiabá, vai aos 45 pontos, passa o Cuiabá, que o Cuiabá estava na frente com 43. Cara, e com 45 pontos, com os jogos que faltam para o Atlético Paranaense, que são contra o Palmeiras, em casa, e contra o Sport, fora de casa, na última rodada, cara, eu, sinceramente, não acredito mais em alguma possibilidade de rebaixamento do Atlético Paranaense. Sinceramente, não acredito. Não acredito para mim, Atlético Paranaense já se safou. Essa é a minha opinião. E o Cuiabá? Bom, o Cuiabá está com 43 pontos. Está a 3 pontos do Bahia. Está a 3 pontos do Bahia. Está correndo risco. Se o Cuiabá não ganhar o próximo jogo e o Bahia ganhar, o Bahia vai aos mesmos 33 pontos, só que passa o Cuiabá, porque o Bahia tem 10 vitórias e o Cuiabá tem 9. Então, o Cuiabá está com riscos grandes de rebaixamento. Os dois próximos jogos do Cuiabá são complicados. É o Fortaleza em casa e o Santos. O Fortaleza, que está brigando por uma vaga na Libertadores, ainda não está garantida essa vaga na Libertadores. Talvez, se o Cuiabá ganhe o jogo que ele tem que fazer, se o Fortaleza ganha esse jogo que tem que fazer contra o Juventude, ele vai para 55 pontos. ele vai ficar a 4 pontos na frente do Fluminense, que está ali na sétima colocação. Vai ficar 5 pontos, 5 pontos não, 4 pontos. Fica 4 pontos. Ele vai ter que torcer para o Fluminense na próxima rodada. Não ganhar, que é o jogo contra o Bahia, porque aí ele já está garantido na Libertadores. Deixa eu ver se na Libertadores ele já está garantido. Ali para chegar 55 pontos. Eu acho que se o Fortaleza ganhar, ele já se classifica para a Libertadores. Se o Juventude ganhar, se o Fortaleza ganhar do Juventude, ele já está classificado para a Libertadores. Mesmo que seja no mata-mata, na pré-Libertadores, mas ele já vai estar classificado pela pontuação, porque ele vai chegar a 55 pontos e quem está na nona colocação é o Ceará tem 49 e falta dois jogos. O Ceará vai conseguir chegar aos mesmos 55 pontos, só que o Fortaleza tem 15 vitórias. O Ceará vai chegar no máximo a 13. Então, se o Fortaleza ganhar do Juventude, ele já está classificado. Aí, o Cuiabá pode pegar o Fortaleza um pouco mais aliviado porque já está garantido. Só vai jogar para tentar ficar na fase de grupos. E o último jogo é o Santos, do Cuiabá é o Santos. Santos que está ali com 46 pontos, também livre de rebaixamento, não tem chances de Libertadores, está ali querendo ficar numa Sul-Americana, o Santos, na Sul-Americana, vai ficar, de repente, vai querer uma posiçãozinha a mais ali do Internacional, de repente, para entrar uma pratinha a mais. Mas só por isso. Então, também não é um jogo impossível para o Cuiabá. Eu acho até mais fácil ou menos difícil para o Cuiabá ganhar do Santos do que ganhar do Fortaleza. Acho mais fácil o Cuiabá ganhar do Santos do que ganhar do Fortaleza, mesmo jogando fora de casa. Mas, está na briga. O Cuiabá vai ter que ficar torcendo aí para o Bahia perder, principalmente o próximo jogo. Se o Bahia perder o próximo jogo e o Cuiabá empatar um desses dois jogos, o Cuiabá está safo. Mas a situação do Cuiabá ficou perigosa, apesar de estar três pontos na frente do Bahia. E o jogo? Primeiro tempo atleta do Paranaense foi melhor, o Cuiabá se defendeu, ficou mais atrás, pouco contra-atacou, um ponto interessava o Cuiabá e acho que o Jorginho não fez errado. Marcou bem a teta do Paranaense, diminuiu o espaço, tentou alguns contra-ataques, mas alguns não encaixaram, mas a teta do Paranaense foi melhor o primeiro tempo, mas teve dificuldade. teve dificuldade. Segundo tempo, como o Cuiabá não atacava, o Valentim tirou um zagueiro, deixou dois zagueiros, fez um esquema mais comum, botando mais homens na frente, empurrou o Terange mais pra frente, botou o Isole, abriu lá o Nicão por um lado, Pedro Rocha por outro e foi pra dentro. E deu certo, acabou. que numa bola que sobrou Pedro Rocha dentro da área sozinho, ele acabou fazendo um a zero. Depois criou algumas outras oportunidades, o Cuiabá foi pra dentro, pressionou um pouco, mas estava meio desorganizado. Deu o contra-ataque para o Atlético Paranaense umas duas ou três vezes, o Atlético Paranaense também não aproveitou o contra-ataque, também não aproveitou e acabou segurando o jogo e ganhando de um a zero. não foi um jogo ruim, foi um jogo interessante, primeiro tempo do Atlético Paranaense, mas acho que pelo fato dos três zagueiros dificultou um pouco mais e o Cuiabá marcou bem, mas foi melhor como eu falei do Atlético Paranaense, segundo tempo Valentim abriu mais o time que precisava ganhar jogando em casa, abriu mais o time, se arriscou um pouco mais e é o que eu digo, quem não arrisca não petisca, o furacão arriscou e petiscou, foi lá e conseguiu o seu gol, depois de uma segurada na metade do segundo tempo já fez algumas alterações, segurou um pouco, lá o Zé Ivaldo entrou com um minuto, tomou um cartão amarelo, aí foi lá, aí o Thiago Heleno foi falar com ele, ele, porra, não fiz nada, tá de sacanagem, Zé Ivaldo, com um minuto tu entra e toma um cartão amarelo, aí tu quer atrapalhar o treinador, né irmão? porra, não faz nada, o Zé Ivaldo é completamente inocente, quem te conhece é que te compra, né compa? porra, e, foi um jogo espetacular, não achei que o Cuiabá jogou mal, nem que o Atlético Paranaense jogou mal, diferentes dos times, objetivo, os mesmos, se livrar da zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense é mais time, é porque parece que o Atlético Paranaense realmente jogando mata-mata é um time e o Campeonato Brasileiro é outro, parece que o Campeonato Brasileiro ele fica mais ansioso ou não tem muita vontade mesmo, sei lá, mas ganhou, fez a sua parte, tá com 45 pontos, agora alivia muito atenção, na minha opinião, pelos jogos e pelos jogos do adversário, não vejo mais risco nenhum de queda do Atlético Paranaense, tira um peso das costas, pode esperar melhor, mas, o futebol jogado não dá pra encarar o Atlético Mineiro, não dá pra aturar o Atlético Mineiro, e o Cuiabá tem que jogar um pouco mais, não vai poder ficar contando com a sorte do Bahia não ganhar, tudo bem que o Bahia não tá ganhando, mas não pode ficar contando só com isso, tem que jogar um pouco mais, tem que ser um pouquinho mais ousado nos dois jogos que faltam, acho que até contra o Santos, só que deixar pra decidir contra o Santos fora de casa é mais perigoso, tem que tentar arrumar o ponto que precisa no próximo jogo contra o Fortaleza. Então, amigos, pra mim, placar justo pelo futebol que os dois times apresentaram. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, valeu, furacão, livre do rebaixamento, porra, quem diria, brigando pra não cair, abre o teu olho, fura, ah, moleque, tamo junto, tchau. Tchau.